Jornal da Manhã. Comando geral FM o dia. Olha, são sete horas, sete horas, um minutinho em Teresina, são sete horas, um minutinho em Teresina, muito bom dia, já está no ar o comando geral, a sua tribuna de todos os dias aqui pela FM o dia, noventa e dois vírgula sete pela sua, pela sua TV o dia, canal vinte e três ponto um, afiliado da Rede TV no estado do Piauí e também pelo canal vinte e três ponto dois. Vamos chamar a nossa bancada, Aliezer Rodrigues, bom dia, Aliezer. Bom dia, Cláudio Alencar, Chico Gomes, ouvintes, telespectadores, internautas, muito bom dia a todos. Bom dia, Chico Gomes. Opa, bom dia, Cláudio, bom dia, Aliezer, nosso querido Fabrício, Ed, bom dia a você de casa, o papoco de audiência está no ar aqui através da sua FM o dia noventa e dois vírgula sete, da sua o dia TV em canal vinte e três ponto um e vinte e três ponto dois, bom dia a todos. Olha, são sete horas, dois minutos em Teresina. Comando geral, FM o dia. Olha, no programa de hoje no estúdio recebemos Moura Fé, diretor da Federação Norte e Nordeste dos mototaxistas em pauta, os direitos da categoria, além da segurança, no exercício da profissão. Calçamento das ruas, Lisandro Nogueira, com Anísio de Abreu no centro de Teresina, está com lixo e mato. E perigo em via próximo ao parque industrial, na zona sul, tudo por conta da falta de sinalização. Tudo isso e mais você confere no seu comando geral, e já está no ar a partir de agora com Cláudio Alencar, Chico Gomes e Eliezer Rodrigues. Vinte e um zero seis, noventa e nove vinte e sete. Vinte e um zero seis, noventa e nove vinte e sete. A partir de agora, você já pode mandar a sua mensagem, tanto faz ser de texto, mensagem de áudio, você pode mandar o seu áudio, reivindicando, solicitando, criticando, faça isso. Aonde quer que você esteja, na sua casa, na sua rua, no seu bairro, na sua localidade, na sua região, na sua cidade, faça isso. Mande agora, porque aqui, meu amigo, aqui não tem essa história não. O comando geral é o único programa de televisão aqui de Teresina que não conta história. aqui, quem manda é o povo. Estamos aqui pra ajudar o Teresinense. Esse é o nosso verdadeiro papel. Comando geral, FM o dia. Vamos para os principais destaques do seu jornal dia. Líder em credibilidade, Copa do Mundo, olha Copa do Mundo, Covid, aliás, Copa do Mundo, Mundial de Seleções, chega a vingésima segunda edição que inicia neste domingo. Covid. Teresina começa hoje a vacinar crianças menores de três anos. Ô, rapaz, o João Miguel vai entrar nessa. Ei, ei, Copa. Por enquanto, a medida vale para crianças de seis meses até três anos de idade e que tenham comorbidades. É necessário que seja realizado agendamento por meio do site vacina já. A Fundação Municipal de Saúde informou que neste momento apenas mil doses estão sendo disponibilizadas. O imunizante chegou no sábado na capital piauiense. Todas as ações são orientadas pelo Ministério da Saúde. Ainda no seu jornal dia, segundo turno, motoristas não receberam pagamento. Ainda no seu jornal dia, na edição de hoje, dezesseis de novembro de dois mil e vinte e dois. Análise, cientista político avalia secretariado de fonteiras. Piauí, período chuvoso deve começar em dezembro. Mundo, população da terra chega aos oito bilhões. Rapaz, gente demais, né? Zomaçu de Terezina, bairros tiveram serviços de águas suspensos. Entrevista do Wellington Dias do Centro das Discussões Nacionais. Espaço do leitor do seu jornal dia. Eu vou dar uma canjinha pra você hoje, viu? Você já pode descansar. Hoje eu fiquei com pena de você. Tem alguma coisa que nós vamos descobrir o que foi ainda. Isso aí não foi de graça, não. Foi nada. Essa compaixão toda. Assinaturas vinte e um zero seis, noventa e nove quarenta e quatro. Atendimento vinte e um zero seis, noventa e nove zero zero. Classificados vinte e um zero seis, noventa e nove dezenove e redação vinte e um zero seis, noventa e nove vinte e quatro. Jornal dia, líder em credibilidade, você já encontra o seu jornal dia em todas as bancas e gazeteiros espalhados por toda a capital e por todo o território piauiense. Chico Gomes. Não, 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 hoje não Chico Gomes. Tu acha o Chico Gomes fraco? Tá vendo aí? Tá vendo aí? Bota o Eliezer, Eliezer, Eliezer. Eliezer, qual o melhor jornal do estado do Piauí, Eliezer? O dia! Rapaz! Não, 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 não. Eliezer, qual o melhor jornal do Piauí? O dia! Rapaz! Tu sabe que dia é hoje? Ah, o dia é dezesseis. Depois de quinze. Pois é. Então esse mês, esse mês não teve quinze, né? Vai ter hoje. Não, não teve quinze. Não faça uma coisa, não dê a ideia não. Ô, Ed, não foi feriado? Quinze? Não dê a ideia. Tá pronto. Ô, Chico Gomes, vê se tu chega aos pés do do Eliezer, qual o melhor jornal do estado do Piauí? Rapaz, é o melhor. Qual é? Ô, dia! Vai longe. Vamos fazer o trio, o trio, o trio, o trio. Primeiro, segura e terceira voz. Qual é? Qual é? Qual é? Não, não, deixa pra lá. Tô lá, tá querendo puxar o saco do pai. São sete horas, oito minutos em Teresina. Olha, gente, olha, são sete horas, oito minutos em Teresina. O telefone tá liberado. A linha tá liberada pra você participar agora no vinte e um zero seis noventa e nove vinte e sete. Vinte e um zero seis noventa e nove vinte e sete. Você pode mandar a sua mensagem agora. Você pode mandar o seu áudio agora. Você pode participar ao vivo pelo telefone agora. Acabei de liberar a linha. Vinte e um zero seis noventa e nove vinte e sete. Eu quero aqui mandar um grande abraço a todas as lideranças comunitárias de Teresina, mas hoje em especial, que ontem a nossa audiência bateu recorde lá na Dilma Rousseff. A Dilma Rousseff. A Dilma Rousseff de cima, a Dilma Rousseff de baixo e a Dilma Rousseff do meio. São três Dilma Rousseff. Três Dilma Rousseff. Um abraço a todos eles lá. Todos do Dilma Rousseff vai aí o nosso grande abraço a essas pessoas que sempre participam do nosso programa. Vamos trabalhar, Chico Gomes! Vamos trabalhar. Do geral FM o dia. Agora eu não posso deixar o nosso ouvinte de ladrão. Alô, bom dia! Alô, bom dia! Quem fala? É o Sebastião. Sebastião, da Pissarreira, é? É do Porto Alegre. Ah, do Porto Alegre! Ah, o Sebastião do Porto Alegre! Bom dia, Sebastião! Rapaz, é porque eu tava ouvindo pra mim. Eu ouvi falar em modo tatuista, no chefe lá, não sei o quê. Eu quero fazer um pedido pro modo tatuista, aprender a trabalhar mais, porque eles estão cobrando mais caro do que o aplicativo. Certo. Viu? Tá certo. A gente, pessoal, não vai mais pegar modo tatuista, porque pegar modo tatuista é pra gente investir. A gente tem que aprender a trabalhar, cobrar um preço que as pessoas pedem ele. Tá certo. Então, nós vamos receber aqui um representante hoje. Você nos acompanha daqui a pouquinho, porque hoje nós temos o representante e você vai ouvir o que ele quer dizer. O que ele quer dizer. Mas já tem até mototáxi por aplicativo, viu? É. O preço é mais justo. É. Muito bem. Sebastião, nós agradecemos muito a você pela sua participação, meu amigo. Forte abraço. Forte abraço. É o povo já aí dando seu feedback. Vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Chico Gomes, meu amigo. É, vou falar de coisa boa. Vai falar de coisa boa. Nunca dá um gênero. Chico, me diga uma coisa, o telefone que tá sendo anunciado, realmente tem uma pessoa pra atender, 24 horas, os clientes podem ligar, que essa pessoa vai estar sempre à disposição pra fechar os contratos do GDSON. É pra estar, né? Tão usurpando aí. Eu achei estranho, assim, um número de rapaz, esse recepcionista é novo. Ele tem toda essa disposição pros clientes. Eu falei, seu Francisco. Seu Francisco, estão querendo empurrar o sócio aí, seu Francisco. Mas como é o nome da empresa lá? FC, próprio Soares. FC, como é meu nome? Não é, Cláudio? É. E esse você vem de onde mesmo? Então você aí que quer contratar, quer fazer uma festa de qualidade, a melhor opção é você contratar um pancadão GDSON. SON, LUIS, dois DJs, um gerador de última geração pra garantir o seu evento a noite todo dia. então, com certeza, pancadão GDSON. Eliezer, eu tenho aqui o telefone aqui, 995-53. Dá terceirizadas aí. 37-50, o telefone do seu Chico da GD. É, que é o terceirizado do GDSON. Tá vendo aí? Porque é o seguinte, 95 é o mesmo início de uma pessoa ali, né? Mas é 95, é 95, 30, não, é 995-3, 37-50, 995-3, 37-50, Chico da GD. Pronto, se você quiser contratar um pancadão GDSON via aqueles corretores, você pode ligar para o seu Chico ou comercial, se você quiser ligar e ter o desconto, ter o preço justo é 9, 95, 60, 72, 11. A qualquer hora do dia ou da noite, pode ligar. Qualquer hora. Liga a cobrar também. Nesse número tem gerador. Liga a cobrar também. Não, a cobrar não, não a cobrar não, filho. Então tá funcionando. Vamos papocar o VT para nós. Vamos papocar o VT do GDSON no ar, Fabrício da Viola. O Pancadão GDSON é a maior estrutura reggae do Piauí, ganhou espaço no mundo da música e hoje é referência na região e estados vizinhos. O nome gerado pela nação rasta virou atração nos grandes eventos. Por isso, é chamado Pancadão GDSON. Contamos com painéis de LED, uma mega iluminação de última geração e gerador de energia. Contrate agora mesmo e faça seu evento grandioso. Oitenta e seis, nove, oitenta e oito, quarenta e cinco, vinte e dois, setenta e um, nove, noventa e oito, zero, cinco, dezenove, cinquenta e três e nove. Noventa e quatro, zero, um, oitenta, dezessete. Pancadão GDSON, a maior estrutura reggae do Piauí. Comando Geral, FM o dia. Nós estamos de volta com seu Comando Geral, meu amigo, vai, depois do Pancadão GDSON. Olha, vinte e um, zero, seis, nove, nove, dois, sete, vinte e um, zero, seis, nove, nove, dois, sete. Você pode tirar sua foto em frente à televisão. Você pode tirar sua foto do seu carro. Tire a foto do Dayon do seu carro e mande pra gente aqui que vai pra lá, meu amigo, véi. Comendo cuscuz, tomando café com cuscuz, com beijuzinho. E, rapaz, é aquele beijuzinho de coco, rapaz. Ah, sabe por que ele ligou a gorinha pra nós? Pra gente almoçar lá. O Major Hermes. Esse Claudio é um coxinha. Mudou até a patente. Esse Claudio é um coxinha. Ele levou a patente, ele tava rebaixando. Major Hermes disse que quer conversar com nós três hoje, quer conhecer pessoalmente, né? E aí? Major, Major Edson. Major Hermes. Hermes, Hermes. E aí? Pronto. Olha, meus amigos, mande aí sua foto agora. Tomando café com cuscuz. De milho, cuscuz, de arroz, beiju, bolo doce, bolo de sal. Não faça igual o Benilson, não, que convida a gente pra tomar café na casa dele. Claudio, venha tomar café na minha casa. Passa na panificadora e traga o bolo. Vai pra lá, meu amigo. Ele só dá a xícara mesmo. Só dá a xícara. Só dá a xícara. Ô, Cotinho. 21069927, tem gente com a gente. Bom dia. Oi, bom dia. Quem fala? Aqui é o Eudes, aqui do bairro São João. Teu nome? Eudes. Eu, Dias. Ô, Baiildos. É uma reclamação aqui sobre o trânsito de Terezina. Fique à vontade. Olha, o que tem de moto sem placa, com placa torta, com metade de placa, andando em Terezina, não é brincadeira, viu? Não tem blitz e nem guave de trânsito e nem os ex-trânsito também. Ah, e esse povo todo aí atrapalhando o trânsito, rapaz. A gente se preocupando em se envolver um acidente com ele e eles nem aí. Não tem fiscalização pra tirar esse povo de circulação. Pois é, minha reclamação é essa, tenha um bom dia e eu gosto muito do seu programa. Muito obrigado. Nós que agradecemos aí pelo carinho da audiência. Forte abraço, amigo. Tá aí o povo aí reclamando. Reclamação. Rapaz, não vem um elogio. Não é que é elogio. Mas que é uma coisa positiva. Não vem uma informação positiva. Essa parte de fiscalização de trânsito, ela cabe a S-Trans e a Polícia Militar também. Fazer esse trabalho conjunto, exatamente, pra garantir a segurança da população. Mas dentro, se não me engano, posso até estar enganado, se estiver enganado me corrijam, dentro da capital seria o S-Trans, a questão do BP Trans seria uma parceria entre S-Trans e BP Trans. Sim, mas... Eu não sei se essa parceria ainda existe. Enfim, no geral, não tá tendo segurança no trânsito em Teresina. Gente, olha, tem foto aí, eu tô vendo aqui. Bota, 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 bota bem essa foto aí. É, como ele é aniversário ontem... Rapaz, dá pra botar. Olha, aí a minha sobrinha Iane foi me visitar, filha da minha prima Tatiana Paula. Ai, minha sobrinha aí. É, minha sobrinhazinha. Agora essa mulher aí é pra gente boa. É minha esposa, é minha esposa. Ei, tu vai me matar um dia desse, rapaz. É uma guerreira. Guerreira, rapaz, eu cheguei. Heroína. Meu amigo. Moço, pra aguentar uma carga dessa aí. Rapaz. Gente, dona Simone, um grande abraço, dona Simone. Mulher de fibra. Mulher de fibra. Precisa, senhora... Chico, não precisa mais tu ganhar na megacena, não, meu filho. Se já tem aí, é só a patente. Tem mais alguma foto aí? Fabrício, eu queria que a gente repetisse aí, só se der tempo. Aquela imagem lá do Dilma Rousseff, do prefeito. Tô me pedindo aqui pra eu repetir aquela imagem do prefeito. Eles se comprometendo, né? Eles se comprometendo, porque foi rápido. É um vídeo, meu amigo. É um vídeo. É um vídeo. Porque foi muito rápido ontem, foi no final do programa. E a ouvinte aqui acabou de pedir do Dilma Rousseff, do meio. Tá pedindo? E disse aqui, Cláudio, olha, nós ficamos tão felizes esse dia. Ele falou com tanta convicção, olhando nos olhos de cada um de nós, nós aplaudimos ele. Criou esperança e expectativa na população. Primeiro, nós vamos... O povo se sente enganado, Cláudio. É, nós vamos... A população está se sentindo enganada. Não, ela não está se sentindo, ela está sendo enganada. Porque quando você prometer e não cumprir, é o mesmo que mentir. Prometer e não cumprir é enganação. Agora nós vamos ouvir, ver o vídeo com mais praticidade e vamos comentar sobre esse vídeo. O povo se sente enganado. O dia 1 é feriado, não. O dia 1 é feriado, não. Ó, anote aí. O dia 1 de março, de maio, de maio, é dia do trabalho, do dia domingo. No dia 2 pode marcar no caderno de vocês, está começando aqui o servidor. Foi anotado, foi anotado. Está registrado aqui, ó. Anota e graça, é de maio. Era isso mesmo, professor. Comando Geral, FM o dia. Deixa eu falar o que eu percebi. Rapaz, o doutor Pessoa, ele é engraçado, mas ele é inteligente. Primeiro de abril. Dia não é mentira. Popularmente conhecido, né? Não dá certo o dia 1 de abril. Ah, mas o primeiro de maio. Não, o primeiro de maio. Falou 30 dias. Dia do trabalhador, né? Aí ele pensou, pai, o primeiro de março, será o que é mesmo? Não tem não, vamos passar para o dia 2 de maio mesmo. Já passou 2, 2, 2, 2 de março. Você viu o acessor? É de 2020 esse vídeo. Ele assumiu, quando ele assumiu. 2020. Ele assumiu em 2021. A eleição foi em 2021. Ah, em 2021. Já passou um ano e alguma coisa. Quase dois anos. Está entrando para dois anos. Vocês viram o acessor? Vi. Dia 1. Não, mas dia 1. O dia 1 é feriado. Vamos para o dia 2. Dia 1 não, dia 2. Então, bem assessorado. O homem é bem ali assessorado. Além de atabalhoado, uma assessoria é de primeira, meu amigo. O fato é que ele prometeu algo. E não cumpriu. E não cumpriu. Eu gostaria aqui de incentivar as pessoas a assumirem esse hábito de gravar. Toda vez que for um vereador, um deputado, um prefeito, qualquer autoridade política na comunidade, assumir um compromisso grave, grave e deixe registrado, que é para saber se a palavra vai ser honrada ou não. Olha, isso aí, nós estamos falando do residencial Dilma Rousseff. E outra liderança me falando e disse, Cláudio, dessas promessas que ele fez, Cláudio, incrível. Nenhuma. As ruas que estão calçadas lá, o calçamento está saltando. E foi pelo governo do estado. Ou seja, ação do poder público para lá, nenhuma? Nenhuma. A creche que começaram a construir, já levaram foi tudo, já. Tem gente com gente. Bom dia. Bom dia, Cláudio Alemão. Bom dia, Chico Gomes. O nome é ele mesmo, rapaz, sempre acompanhando aí a FEMU, o comando geral. Vocês estão falando aí, o vereador, né? O vereador, depois que não é eleito, rapaz, some. A gente vê na campanha, eles andam rua por rua, bairro para o bairro, e vê a dificuldade do povo. Mas aí, depois que é eleito, já aparece, né, rapaz? Entra dentro do carro aí, do ouvido escuro, né? E às vezes, muitas vezes, a pessoa vai procurar ele lá no gabinete, na Câmara Municipal. E aí, chega lá, não, saiu, não, está em reunião, não, ele não está aqui, tal. E aí, o povo fica desprezado. Lá, vem depois de quatro anos, de novo. Mas aí, depois que é eleito, jamais vai ver as necessidades do povo de cada bairro, né, rapaz? E falar nisso, daqui a dois anos, está novamente, né? Veio na campanha aí, pedindo voto. E eu acho que o Cláudio Alecá também vai entrar nesse barco aí, né, rapaz? Será que ele vai ter coragem, senhor Odilon? O doutor Pessoa, pedindo voto para a reeleição, eu não vou aguentar ver uma coisa dessa, não. O senhor Odilon diz que tem coisa que parece uma coisa. Dependendo da conversa dele, eu posso ter até um cabo eleitoral dele, né? Então, assim, deixa eu falar. Mas o cabo é um cabo honesto, né? Se o senhor Odilon está falando isso... Porque tem uns cabos aí, que acompanham a venda hoje, que é esse candidato, que é o candidato para ele, né? O Cláudio está se colocando para concorrer com o doutor Pessoa, e aí? Esse menino aí quer concorrer com o rei lá, é? Ela está com noel que vai dar certo. Obrigado, senhor Odilon, pelo carinho da audiência. Vamos ver pra você, e a todos que acompanham o programa, valeu aí. O senhor Odilon participa sempre do programa, porque ele vem sofrendo também sobre o descaso do mercado central. É, é uma pessoa que tenta sobreviver ali no mercado central, abandonado. É, vamos falar de melatonina. Melatonina, olha, se você está afim de revender os produtos GF8 do Grupo Franli, meus amigos e minhas amigas, não perca tempo. Olha, vá agora mesmo, pegue o telefone, ligue 3233-6300. Queremos informar que nós temos uma distribuidora na cidade de Água Branca, que distribui para aquela região toda do Médio Parnaíba. Nós temos também uma distribuidora na cidade de Campo Maior, que distribui nas cidades Carnaubais ali. E nós temos uma cidade ali de Barras, que distribui para aquela região ali. O que? É Alto Parnaíba? Deve ser Alto Parnaíba ali, né? Não, Alto Parnaíba é o sul do estado, é o sul do Piauí. É o sul do Piauí. Que é em direção à nascente. Ah, tá certo. Então, papoca aí o Fralino A. Olá, amigos e amigas. Olha, essa história de não dormir à noite era igual a mim. Eu não dormi, que presta duas horas, três horas à noite eu já estava acordando. E agora chegou, ó, melatonina GF8. Esse é o produto. Quem não dorme à noite, já amanhece o dia chateado, zangado. E agora, você que dorme bem, quando dorme bem, você já amanhece, beleza. E outro detalhe, né? É, você que tem aquela enxaqueca crônica, com essa aqui, ó, chegou melatonina GF8. Esse produto aqui, ele tem qualidade. Produto GF8, meu amigo, não vende em farmácia e nem vende em supermercado. Quanto custa o Fralino A? 50 reais, tem 60 capas. Entregamos em todo o Brasil. Você que tem chateca crônica, tem parente na família que tem mal de Alzheimer, mal de Parkinson. Olha, se previne logo, hein? É esse aqui, ó. Esse sim, esse tem qualidade de vida. Então, e você que toma, isso aqui vai ser beleza. E vai ter qualidade de vida. Comando Geral, FM o dia. São sete horas, vinte e quatro minutos em Teresina. São sete horas, mais vinte e quatro minutos em Teresina. Olha, perigos, perigos de vias sem sinalização efetiva no Parque Industrial na Zona Sul de Teresina, já causou mortes e dezenas de acidentes. Acompanhe. Nós estamos aqui na Zona Sul de Teresina, na região, depois do Porto Alegre, onde é conhecido como Parque Industrial Sul, onde ocorreu um acidente ontem que, infelizmente, um mototaxista perdeu a sua vida, assim como também um passageiro, porque não havia nenhum tipo de sinalização nessa pavimentação. Mas hoje, depois do acidente e das nossas reivindicações, solicitando que a Prefeitura de Teresina, através desse trânsito, fizesse a sinalização, já apareceu aqui hoje uma placa de pare. Aqui, ó. Depois foi preciso primeiro morrer duas vítimas, para depois colocar a placa pare. Aqui foi o local onde a moto caiu, e que ficou aqui, e, infelizmente, um trabalhador mototaxi acidentado perdeu a sua vida, e logo ali à frente ficou o passageiro. E essa via é muito movimentada, transita muitos caminhões pesados, está aqui, ó. Muito mal sinalizada. O risco de acidente aqui é frequente, mas hoje a Prefeitura tomou a posição de mandar alguém vir sinalizar. Está aqui o local, e aí caiu o risco, como é que funciona aqui o trânsito nesse local. É uma pena que foi preciso primeiro morrer pessoas, para que se tomasse essa providência. Comando Geral, FM O Dia. Agora, Chico e Eliezer Rodrigues, nós temos que pontuar as nossas opiniões com muita severidade e com muita responsabilidade. Nesse local aí, Chico, não tem trânsito. É o trânsito? O trânsito, ele... Não tem. Não tem trânsito. Não tem trânsito. Eu sei onde é. Aí, a pessoa que foi atropelado pela moto, nesse caso, o cara da moto, ele, no mínimo, vinha com 60 quilômetros. Isso que ele vinha com uma velocidade um pouco elevada, e ele, olha, só fez uma atriscada no para-choque de um caminhão de pequeno porte, e infelizmente aconteceu toda essa fatalidade. Aí, é a questão, aonde não tem sinalização... Você sabe de onde eu estou falando. Você está falando. Não tem trânsito. Não tem sinalização, e o fluxo de trânsito é pequeno, a atenção tem que ser redobrada, porque, assim como você está confiante, o alguém que está passando a outra via também tem aquela confiança e tal. Aqui não tem trânsito, então eu posso andar à vontade. Deixa eu falar. É muito complicado. Naquela região, foram feitas umas avenidas, porque ela é para caminhões. Sim, sim, sim. Ela parece que é o centro industrial ali. É, o polo industrial sul. O polo industrial. Então, o cara diz assim, ah, meu amigo, essa pista aqui é larga, é boa, não está vindo ninguém, então vamos lá, eu acho que você assenta. É. E o cara vai com vontade, só que tem um detalhe, é legal. Lá na frente tem uns cruzamentos e é mato de um lado e do outro e você não sabe que... Não tem visibilidade. A visibilidade lá é... Fala a sinalização, então. Então, você vê que não tem... Não tem sinalização, é a questão da visibilidade, não é limpo. Esse vídeo foi mandado pelo Mora Fé, ele deve estar logo mais aqui, a gente pode aprofundar o assunto com ele. Tá certo. Tem gente ali, Cláudio. É. Alô, você do telefone? Caiu a ligação. Caiu a ligação. Olha, a superintendência municipal de transporte e trânsito, o S-Trans, foi procurada na segunda-feira sobre a falta de sinalização na via do Parque Industrial, Zona Sul de Teresina, mas não nos respondeu a tempo. Portanto, aí, o comando-geral fez a sua parte. 7h29, bom dia. Bom dia. Quem fala? Eu, Cardoso. De onde, Cardoso? Que de Sintetra. Ah, que de Sintetra. Sintetra. Tá. Pois não. Pode liberar? Não, assim, a gente queria só dar uma notícia para a população de Teresina com relação ao transporte. Sim. Que, por mais que a gente tenha tentado fazer a nossa parte aqui como sindicato, com os trabalhadores, mas está difícil Teresina realmente ter ônibus. E aí a gente pensa duas vezes. Ou tem, ou então acaba de vez, faz com a Parnaíba, acaba lá o transporte. Sim. É urbano, que tem uma maior serventia para a população, e faz aquilo igual a Teresina. Porque, de jeito que sai, não tem condição mais não. É até uma diária que o pessoal, a gente recebeu três notificações do TRMFAUI, inclusive uma delas eu recebi lá em casa. A gente praticamente que obrigou os trabalhadores a trabalhar na sua folha no dia 30 de outubro para garantir o direito ao voto. E na conversa que a gente tinha, que a gente já vinha tendo, o superintendente Bruno Pessoa nos disse que tinha passado já esse dinheiro para as empresas. também, essa conversa com o André, secretário de governo da Prefeitura, e, para nossa surpresa, há duas empresas falhadas, três empresas só. E aí, essa semana, fazia outra d'água, porque alguns trabalhadores falaram mal do sindicato, que a gente tinha obrigado a eles a trabalhar. A gente ficou com a situação e procurou saber motivar a diária que eles nos receberam. A gente ligou para o presidente do CETUT, e aí, depois, a gente nos ligou três vezes. Diz que até hoje a Prefeitura não repassou o dinheiro. E aí, fica aquela história, saber quem é realmente que está falando a verdade nessa situação toda. E nós, já tínhamos iniciado as negociações para, é, 2023, para que não haja mais problema para a população e para a gente. Mas, é como se fosse uma coisa em vão, porque a gente está buscando resolver uma situação e viu que não é diária, que o trabalhador teve que sair da sua casa para trabalhar, não recebeu. Imagina agora, no 13º, e o aguentamento, que eu acho que agora, de vez, o transporte se acaba, porque, eu já disse que não tem condição de pagar. que a Prefeitura não está rolando com os compromissos, inclusive com o dinheiro, que, segundo palavra, devem ser trabalho, presidente do Setut, do governo federal, que veio em áreas de setembro. Até hoje, ele não recebeu esse dinheiro. Cardoso, uma pergunta que eu quero lhe fazer, é um comentário, para você poder colocar o seu ponto de vista. Há muito tempo, se houve essa máxima, que já o Setut não pagou, porque não recebeu o repasse, tal. É necessário que se pontue, que o trabalhador do sistema de transporte, ele não presta serviço para a Prefeitura, ele presta serviço para a iniciativa privada, para o Setut. Então, quem tem responsabilidade, quem tem que pagar, é o Setut, e não o Poder Público. Por que o Sintetro não dá uma prensa em cima do Setut, para que ele cumpra com a sua responsabilidade? Se ele tem que cobrar do Poder Público, é outra história. Não, o pagamento do mês, está sendo pagado. Não, estou falando da cerca da diária, a cerca da diária. Lá no PRT, está sendo cumprido. É exatamente sobre isso que eu estou apontando. E o professor disse que tinha pagado. Mas não existe comprovante, não? Vocês recebem assim? Pois é, que a Prefeitura apresente o comprovante, porque ele disse que não recebeu. E aí, é nós que temos que pagar o comprovante. Não, o Sintetro não recebeu. O Sintetro tinha obrigado a pagar a diária do trabalhador. Tem que pagar, e foi pactuado com o governo do Estado. E formular. Viu, Cardoso, você pode até me ajudar aqui nessa informação. foi pactuado com o governo do Estado um repasse extraordinário só para o dia da eleição. O governo do Estado não foi para o Sul, que é a capital, foi para o Intermunicipal. Intermunicipal. Ah, correto. Certo. E qual o valor da diária do motorista aqui? O Intermunicipal, todo o item mesmo. Qual o valor da diária que vocês estão esperando receber? Não, não é nenhuma diária do Abraba, não é nem 100%, é R$ 64,00. E as vezes que pagaram foi a Transcol, a Aguatu e a Itacol. R$ 74,00 para o motorista. R$ 64,00. R$ 64,00. R$ 64,00. São Cardoso, você tem um número aí de quantas diárias estão atrasadas? Não, é só essa diária do dia 30. A empresa que pagou, foi a Aguatu, a Transcol e a Itacol. A Aguatu não pagaram. Agora, Cardoso, é só uma dúvida aqui. Essa diária, e para o senhor meu, ela era um pouco acima disso. E além de ser um domingo, essa diária não está... É o que eu estou te dizendo. É uma diária simples. Nem isso eles estão pagando. O que eu estou querendo te dizer, que a população talvez não saiba, e luta, talvez a intenção não saiba, é que nós, nós motoristas, cargadores, nós somos constelados, congelados, desde 2019. Não, que doutor... A realidade, em 2019, nós ganhávamos R$ 2.039,00. Então, a gente ganhou R$ 2.000,00. É porque você não entendeu. É o valor, de diminuição do valor da diária. A gente conseguiu isso, lá no TRT, porque a gente recebia, era por hora trabalhada, que não tinha trabalhado, que estava, às vezes, o salário mínimo, às vezes, até o salário meio. Então, a gente conseguiu, fechar por R$ 2.000,00, o tíquete de R$ 1.70,00, que chegou a ser R$ 611,00, em 2019, na 2020, e o auxílio de saúde, que é mesmo, pagava 60%. Então, a gente tem um mínimo de garantia, e a nossa preocupação é, o Ministério Público, tem conhecimento do contrato, que foi assinado entre a Prefeitura e o CETUT, a Prefeitura já disse, eu já conversei já com eles, eles disseram que tem um auditor, fazendo levantamento, mas o auditor já está com dois anos, no Conor da Rio, para descobrir o que é realmente isso, a dívida, se tem, se não tem, e aí tem que estar sendo penalizado. É a população de Terezinha, de novo, e nós aqui trabalhadores, porque está chegando o 13º,00, e está chegando o adiantamento do dia 20, a outra parcela de 10,00, e o dinheiro que amanhã é o dia 5. Certo. É certo. Complicado, complicado. Mas, esse repasse, dessas diárias, é o mesmo valor da semana, durante a semana, ou domingo, por exemplo? Não, é assim, deixa eu tentar te explicar, se o trabalhador, trabalhando feriado, ele recebe 100%, aí é uma folga, era folga bem normal, eles pediram, e a gente recebeu a modificação, inclusive eu tenho aqui, do TRFAU, que esses trabalhadores não faltassem, porque eles poderiam ser prejudicados. E a nossa, a gente foi aqui, nos grupos de impedidos, para que eles fossem, todos eles foram, e o acordo que eu fiz aqui com o Edmil, que seria pago, assinado aqui, ou a diária. Tá certo. Né? Tá certo. Tá lá assinado o acordo. Tá certo. Só que, as empresas, na maioria, não pagaram, e a gente não sabia o que era, porque a gente, aí procurou saber, e eles estão dizendo o seguinte, que veio, isso é a palavra do Edmil, presidente do Cepuch, falou também, que veio o dinheiro do governo federal, sabe que esse dinheiro veio. A Prefeitura, ela é como a sua intermediária, que recebe o dinheiro, e ela vai passar para ele, de acordo com o número de gratuidade levado. Só que eles estão dizendo, que até hoje, não receberam esses dinheiro. Eu não tenho como saber. Pois tá certo. Fica a sua colocação, a sua reclamação, a sua indagação, tá certo? Agradecemos a sua presença, a sua participação. Um abraço, bom dia. Bom dia, bom dia. Aí, a situação do povo aí, indignado, viu, Chico Gomes? A categoria que você conhece muito bem, que você já passou por ela. Exatamente. Vamos a um breve intervalo comercial. Estamos de volta com o Comando Geral, estamos de volta no canal 23.1, e também no canal 23.2. O pessoal da Dilma Rousseff, tá danado aqui, mandando mensagem. Abraçando aí esse pessoal da Dilma Rousseff, rapaz, o pessoal tá em peso lá, sintonizado, não só a Dilma Rousseff, mas toda a região aí, nesse momento, acompanhando o Comando Geral. E vocês podem continuar mandando as suas mensagens, vocês podem continuar mandando as suas mensagens, o seu áudio, telefonando para o 2106-9927. Aqui não tem essa história de papai, de mamãe, de vovô, de vovó, de Eliezer, de Chico Gomes, não. Aqui escreveu, não leu, o pau com o meu, meu amigo velho. São sete horas e quarenta e dois minutos, Eliezer, não, é o nosso amigo ali, Fabrício da Viola, papai com o VT da Remarque no ar. A Remarque Mais é especializada na distribuição e comercialização de produtos médicos, hospitalares, odontológicos, laboratoriais e medicamentos. Consolidada no mercado há mais de 50 anos, a Remarque tem como missão proporcionar aos profissionais de saúde condições de desenvolver seus trabalhos, disponibilizando produtos inovadores e de qualidade, através de atendimento personalizado e eficiente. Entre em contato com a gente, telefone 86-2106-3000. Ficamos localizado na Rua Barroso, 988 Centro-Norte, em Teresina. Sete horas e quarenta e três minutos, em Teresina, abraçando a todos que estão nos acompanhando aí pelo aplicativo Rádios Net, de qualquer lugar do mundo e também pelo portal odia.com. A você que está nos abraçando pela 92,7 FM, o dia é show, muito obrigado pelo carinho da audiência, você que está no seu carro, você que está em casa nesse exato momento, na quitanda, na bodega, na mercearia, no supermercado, olha aí, você que está no aplicativo acompanhando o nosso sinal pela 92,7, o Comando Geral, muito obrigado pelo carinho da audiência. Comando Geral, FM o dia. Olha, Misael Barradas, liderança comunitária mostra pessoas em situação de rua em uma das praças que é cartão postal de Teresina. Acompanhe. Estou sentado aqui no banco da Praça Pedro II e observando a situação de alguns homens e mulheres que é falta de oportunidade ou por terem enveredado pela vida das drogas, estão vivendo aqui na praça mesmo. Aqui eles dormem, caçam uma maneira de somar algum dinheirinho, como por exemplo, aqui eles aproveitam para lavar alguns carros, né? e no momento não tem nenhum não, mas olha aí, lavam as roupas, estendem aqui mesmo na praça, né? Tem uma rapaziada aqui, entendeu? Deitada, aquela outra pessoa ali, entendeu? Deitadinha na rede. Lá do outro lado também existe alguns. É uma situação, uma situação realmente muito deprimente, rapaz. é muito triste a gente ver irmãos nessa situação. Agradecer ao Misael Barradas aí pelas informações. Reflexão importante, viu, Claudio? Eu me lembro muito bem Eliezer e Chico Gomes que essa praça, ela sempre foi um cartão postal, estamos falando da praça Pedro II, a do Teatro 4 de Setembro, exatamente. Exatamente, muito bem. Essa praça, ela era conhecida antigamente como praça dos artistas. Todas as pessoas que vinham, todas as pessoas que vinham do interior, do Piauí, do Maranhão, contratar uma banda para aniversário da cidade, passavam por lá. Era lá o escritório. Olha, 10 horas da manhã, todos os proprietários de bandas estavam ali sentados. e chegou há um tempo que passou a ser um encontro, só os encontros mesmo, das pessoas discutirem como eram os eventos, já passou a não ser mais um espaço para contratar bandas, passou a ser um espaço para dialogar. Dialogar é a verdade. É. Discutir como é que foi o evento, como organizar o evento, e foi proibido. Proibido por quê? Porque tiraram, na época foram reformar, tiraram os bancos, tiraram os bancos, tinha aquela, tipo uma piscina, se jogava água. tinha um... Chafariz. É, uma espécie de chafariz na praça, uma espécie de chafariz que era muito bonito ali. E aí, tá aí. Foi a preferência administrativa que achou que deveria ser assim, acabou com um folclore do... Era um encontro popular diário que tinha lá. Popular que tinha, acabou. É pra eu ver o Elézio, só pra poder simplificar e você ficar assim, 100% inteirado, era uma espécie de... Você não vai dentro e não ter aquela imensidão de despachante. Pronto. Era do mesmo formato. Você chegava na praça lá, meu amigo, aí chegou o Elézio, ele ia um prefeito lá do interior que vai fazer o aniversário da cidade. Ia pra lá. Meu amigo ia pra lá e corria, era músico, era cantor, era empresário artístico de banda, inclusive o seu Francisco. Era lá. Era lá. Rapaz, quer encontrar fulano de tal, tem um clube lá no interior. Rapaz, soldado, era lá. Eu quero contratar... Eu quero contratar o arquivo musical, a banda brilhante, o impacto musical, era lá. Nossa, era... E era muito bom. Eu cresci ali vivenciando aquela situação. É pra você ver que não existe vácuo de poder e nem espaço inutilizado. Se o Estado não ocupa, se não tem uma atividade realmente produtiva, as mazelas vão acabar se multiplicando naquele lugar. Infelizmente, durante a pandemia aumentou muito a incidência de pessoas em situação de rua na praça. O objetivo maior não é esse. E lembramos que o prefeito atual elegeu como principal bandeira da sua campanha a assistência social, o desenvolvimento social, que é até um novo conceito agora. E política de assistência social não é só dar sopa uma vez por semana pra quem mora na rua, não. É uma política bem mais ampla que tem o objetivo de reintegrar as pessoas, de tirar as pessoas da situação de rua e devolvê-las à sociedade, às suas famílias. Essas pessoas têm família. As famílias têm consciência que elas estão ali. Mas aí o prefeito que não teve o que fazer colocou uma placa lá. Eu amo Teresina. Olha, eu quero só relembrar também como nós estamos falando da Praça Pedro II, nós tínhamos também a tradicional feirinha que era na Praça Saraiva. todos os domingos e os encontros dos jovens terezinenses era onde? Era na Praça Saraiva aos domingos. Acabou. E dizer aqui rapidamente que não é só nas praças que tem essa imensidade de pessoas desabrigadas não. Se você for olhar aqui, andar nas avenidas principais da cidade, você vê lá que é uma espécie que eles pegam no pé do muro e cortam um monte de papelão e fazem ali uma coberta qualquer imóvel abandonado. Nos bairros, nos imóveis abandonados, nós estávamos anteontem, Cláudio, nós andamos ali próximo da João Luiz, tem uma área lá, uma casa lá antiga. Da Uliceu. Próximo da Uliceu e aqui próximo da João Luiz também. Totalmente abandonado que as pessoas usam ali durante a noite para se abrigarem. Ali é um risco eminente à vida porque nós sabemos que essa questão do uso de tóxico é complicado, a exposição é muito grande, o risco de alguém perder a vida ali, de alguém se envolver em uma situação delicada e perder a vida é muito grande e isso tem que ser jogado, Cláudio, essa conta tem que ser jogada na mão do gestor, no colo do gestor e sobretudo esse atual nosso porque usou a bandeira do social que ia cuidar de gente, eu vou cuidar dos descamisados e eu não sei quais são esses descamisados que essa atual gestão está cuidando porque só se vê esse tipo de situação e é triste. Olha, a Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas em CASP reforça que os serviços oferecidos no Centro de Valorização para a População em Situação de Rua tem sido os principais suportes para este público. Inaugurado em agosto de 2021 o Centro de Valorização para a População em Situação de Rua é considerado o único do Nordeste e o segundo do país. A CECASP destaca que a assistência prestada à população em situação de rua não pode e não deve ser coercitiva mas sim de sensibilizar essas pessoas a aderir aos serviços no entanto devido às regras de convivência existentes alguns preferem a liberdade encontrada nos espaços da rua a aderir aos serviços na íntegra. A CECASP garante que as pessoas que estão em situação de rua na Praça Pedro II já foram abordadas e foram encaminhadas aos serviços no entanto não querem aderir ao serviço acolhimento no abrigo provisório Casa do Caminho. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação SENDU informa que ainda não há projetos habitacionais para o público em geral mas quando tiver projetos disponíveis o público em situação de rua poderão ser inseridos conforme os critérios. E Cláudio? São situações que eu vejo que eles deram a resposta como resolvido mas sem a moral sem a capacidade de conversar e eu acho que deveria ter uma política de conscientização. É assim muito bem colocado aí tem gente que estaria mais ou menos é assim não é só simplesmente você chegar para uma pessoa que vive em condição de rua e você vem cá vir almoçar ou vem tomar café não muito dessas pessoas Cláudio não tem documento não tem tirar a documentação dessas pessoas orientar procurar capacitar para colocá-la no mercado de trabalho novamente desenvolver um trabalho de oferecer um lá efetivamente um lá um acompanhamento psicológico para que essa pessoa venha a ter uma vida mas é isso que eu estou falando você chegar para um cara desse aqui uma pessoa dessa que já está acostumada ali já é o habitat dele aí vamos para ali eu acho que tem que conversar tem que ser um psicólogo e além do mais dar ocupar a mente dele eu presenciei uma vez uma cena uma pessoa do poder público uma pessoa na rua com a família de crianças toda essa gente não mas não tem nem documento meu amigo você é do serviço social do município providencia a documentação dessas pessoas ah mas é porque são pessoas que são de outros municípios meu amigo tem que tirar o resíduo meu amigo é a obrigação do poder público são os invisíveis são os invisíveis são os invisíveis vamos ao povo bom dia bom dia é uma calamidade isso aí que vocês estão falando é a respeito de morador de rua é Cláudio Alencar muita gente mora não é só em 30 segundos não aqui em volta da praça da bandeira na praça do Correio de Seu vejo muita gente dormindo lá na rua debaixo daquela pedraga aqui na Marquês então é uma calamidade e isso aí não é só gente daqui não vem gente do Ceará pra cá do Maranhão do Pará de vários estados que eu converso aqui no Mercado Central que eu trabalho aqui e eles ficam pedindo punhadinho de farinha punhadinho de arroz punhadinho de feijão pra botar na panela ali debaixo na ponta metálica muitas vezes aqui na porta da amizade então isso aí é uma calamidade estresado pela família estresado pelo poder público e fica aí né no meio do sol e chuva e muitos deles se vestirem de droga outros feijos drogadinha só na cachaça é uma calamidade e o prefeito prometeu de acabar com isso aí e parece que está aumentando cada vez a mais um bom dia pra você e a todos que é com o pau pra lá muito bem Odisseu Odilon muito obrigado pela sua opinião que é muito importante vamos sim diga Chidulo só dizer que muitas das vezes é rapidinho as pessoas estão nessa situação porque aconteceu algo na vida deles que impactou e eles caíram nesse mundo da droga do alcoolismo entendeu tá bom e olha tem no final de semana de lazer tranquilo e com muita diversão diversão em família tudo isso você encontra no sítio Anajá piscina adulto infantil chalese musical vivo e se delicie também com a nossa culinária nordestina temos dos mais variados pratos típicos em nossa cozinha com criação própria de carneiro leitão galinha caipira e estamos abertos aos sábados domingos e feriados estamos localizados no quilômetro quarenta da cidade de Lagoa do Piauí o whatsapp é nove noventa e quatro trinta e cinco noventa e quatro trinta e quatro repetindo nove noventa e quatro trinta e cinco noventa e quatro trinta e quatro em Lagoa do Piauí um abração para o Luciano ao senhor evangelista e a dona Rita lá na cidade de Lagoa do Piauí no sítio Anajá comando geral FM o dia calçamento das ruas Lisandro Nogueira com Anísio de Abreu está com lixo e mato acompanhe rua Lisandro Nogueira com Anísio de Abreu a situação aqui não é nada boa vejam só que situação lastimável muita sujeira resto de entulho e muito mato muita sujeira o que nos chama atenção aqui senhoras e senhores é que nós estamos exatamente no centro da nossa querida e amada Terezina nossa capital piauiense se aqui no centro da capital no centro de Terezina está nessas situações caóticas de muito mato muita sujeira imagine só nas regiões mais periféricas de nossa cidade aqui esse registro ao mesmo tempo que peço ao poder público que possa solucionar estas problemáticas o quanto antes Chico Gomes para o comando geral está vendo aí está aí o pessoal reclamando comando geral e muita sujeira isso não é na periferia não é no centro da capital é no centro da capital mas ali Cláudio não dá dois minutos caminhando lá para a sede do palácio da cidade é verdade não dá e ali o seguinte pelo amor de Deus eu me pergunto doutor pessoa o senhor está sentado nessa cadeira para que? eis a pergunta olha a superintendência das ações administrativas descentralizada centro recebeu nosso pedido sobre a falta de capinas mas não respondeu em nota a nossa equipe de produção mais uma vez sete e cinquenta e oito gente chegamos ao final de mais um comando geral nesta edição de quarta-feira dezesseis de novembro de dois mil e vinte e dois agradecer a todos pelo carinho da audiência você que acompanhou pela FM o dia pela o dia TV muito obrigado pelo carinho aliás Rodrigo e suas considerações bom dia Cláudio Alencar Chico Gomes a todo nosso público muito obrigado pela audiência pela companhia até amanhã Chico Gomes bom dia Cláudio bom dia a nossa equipe bom dia a todos de casa até amanhã se assim Deus nos permitiu um forte abraço a todos a todos um ótimo dia e até amanhã e até amanhã